Fala galera do canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal, desta vez estou aqui em casa vou mostrar para vocês galera, meu pai assando castanha, vamos comer um pouco de uma castanha aqui mostrar o pai assando castanha, como vocês podem observar, ele já botou as castanhas para secar aqui já fez o fogo e vamos botar as castanhas para assar, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês vou chegar aqui agora perto do pai, já começou a fazer o fogo ali, sempre assa naquelas latas de tambor ele tira o cascalho e para assar a castanha, vem cá mãe, mostrar aqui, amanhã hoje a minha câmera está filmando e aí pai, já começou a fazer o fogo já? Já comecei a fazer aqui o fogo, mande nós assarmos uma castanha aqui para a gente saborear a boa castanha de 2022 pai, esse ano uma safra de castanha, deu boa? Bom dia aos amigos que nos acompanham no canal Coisas do Meu Sertão eu quero dizer para vocês nesta manhã que a safra do caju aqui para nós, no nosso território aqui, foi fraca aí a gente está juntando umas castanhas, mas é coisinha pouca e aí eu estou fazendo aqui o fogo aqui para assar uma castanha porque a gente sempre, todos os anos, gosta de assar uma castanha para ser como se diz, fazer a paçoca da farinha da castanha junto com a farinha, porque é muito bom a gente fazer todos os anos, vai essa castanha aqui galera o fogo já está pegando já, agora ele vai dar a castanha, vou mostrar ele pegando aqui as castanhas aí ó, que maravilha uma castanha assada aí galera, vocês que são inscritos no nosso canal, quem não são que estão acompanhando o canal Coisas do Meu Sertão se vocês gostam de uma castanha assada, deixa nos comentários aí né, para vocês interagirem com nós do canal Coisas do Meu Sertão maravilha gente, nossa castanha, sempre com alegria, sempre gostei muito de uma castanhazinha primeiro quando a gente tem os dentes bons, a gente comia uma castanha no dente hoje eu torro elas, pode eu pisar ou passar no liquidificador para fazer a paçoca gostosa para a gente comer né é muito bom a castanha inclusive a castanha serve de remédio né, ela serve para desinflamar a coluna da pessoa você torra ela, quando acabar pega a castanha torrada, quase queimada, você pisa ela e faz o chá e abafa ele, coi e toma e que desinflama a coluna, rápido e rupe, ligeiro pronto pai, e quais são os devidos cuidados que você tem que ter perto da castanha né, na hora que assar é o seguinte, a castanha ela é muito boa mas o azeite dela quando ela está derretendo aqui, se ela salplicar em você vira ferida no corpo da pessoa né tem que ter cuidado né tem que ter cuidado, tanto que a gente tem que deixar a castanha para salplicar nas pernas da gente ela vira ferida então tem que sair de perto aqui ó homem pois é galera, estou mostrando aí para vocês, mas tem que ter o devido cuidado e aí mãe, gosta de castanha? gosto da farinha também dela aí dá para fazer farinha né dá como é que faz mãe? só pisa ela e acaba passa com a farinha a mãe assava a castanha primeiro, na infância? assava mais quem? mais quem? uma marlene você não pode comer é muito não pode comer muito não, porque dá diarreia dá diarreia? é dor de barriga só não pode comer é muito perigoso pois é, e o pai aí que quebra umas castanhas moadas né, quando está preparado quando ela tiver assada assim né, quebra ela e vamos fazer vamos acompanhar aqui o trabalho da castanha até chegar o momento da gente comer é isso aí, e aí galera, vocês aí, que que vocês acham aí de assar castanha e, bom é o cheiro né, quando você está apertando a castanha e como é que está a safra de castanha aí, na região de vocês aí galera galera de Pacajus né que, ali é a região dos cajus né pai, Pacajus? Pacajus, Morada Nova, essa região toda é a região de Jaguarito aquela região de cajuí e aqui para nós, é a região de Uruguaiana a comunidade Uruguaiana o pai resolveu né, plantar aqui bastante pé de cajueiro né Resurgir da rua, esse é o planto mais né o cajueiro é um das plantas, muito abençoado né ela traz, é, traz muito progresso né eita galera, tá querendo explodir aí ó, tem que ter cuidado viu sair até aqui de perto aqui, eu vou mostrar de longe e tem que ter bastante cuidado, não é isso pai? é, tá, olha lá, o saco de na gente, vira as papocas medonhas pai, eu vou sair daqui de perto viu a mãe vai distanciar que você queria buscar água ali, a mãe foi buscar água gente e é isso aí, daqui a pouco vamos desfrutar comendo castanha aqui no nosso sertão, de Uruguaiana traz água menino olha, ele tá querendo explodir aí pai, cuidado sai de perto homem sai de perto homem pois é galera, quando terminar aí vou mostrar o pai quebrando as castanhas aqui pra vocês e aí 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 pai, agora só quebrando as castanhas né tá tirando aqui tá tirando aqui a castanhas queimadas dela fica só o só ela mesmo limpinha daqui a gente vai tirar só o tapé e depois pronto pra pisar ela ou passar no liquidificador como o cara quiser pai, caiu aí né e aí passa no liquidificador o que que faz? aí é pra fica só a massa né só a massa aí você vai misturar com a farinha e com a paçoca né paçoca né é muito bom né pronto e aí tem gente que faz din-din de castanha né pai, aí é bom também né din-din o picolé de castanha aí é passar no liquidificador né liquidificador aí você vai bota os preparos nele pra poder ter ele pra congelar né aham pois é galera vocês deixam no comentário de vocês aí se vocês gostam de uma paçocazinha uma castanha né pai é o doce da castanha é muito bom o doce da castanha bom a gente as vezes tem comprado no mercado de supermercado uma barrinha de doce de castanha hum qualquer barrinha miudinha daquela os caba cobram 5 reais 6 reais só uma coisinha é é vou apanhar aqui essa castanha aqui e aí o que pai a castanha ela é um 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 Eu vou comer um aqui Pois é, galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Mostrando pra vocês Aí o torado de castanha Eu já saboreei aqui E é uma verdadeira delícia mesmo Todos os anos a gente pode Saborear uma castanha dessa O pai plantou bastante Pé de cajueiro Pai, é cerca de quantos cajueiros por aqui? O pai sabe mais ou menos? Um dia desse eu tese Disse no vídeo Eu tinha aproximadamente uns 50 pés de cajueiro E o pai pretende plantar mais? Eu tenho vontade de plantar mais Porque o cajueiro é muito produtivo E é bom pra se comer Castanho, caju Pra vender Ele ajuda muito Desde já queremos agradecer Os nossos inscritos do nosso canal E quem não são inscritos ainda Se puder nos ajudar A se inscrever Deixar seu like É sempre importante Pra ajudar o nosso canal O pai pode mandar um abraço aí pra galera Pronto Quero mandar um abraço aos amigos Que acompanham nós E dizer a vocês Que tudo que nós conseguir Pra mostrar Que seja o interesse de vocês Nós mostramos a vocês Com certeza Porque cada um tem desejo De ver as coisas E eu mostrando pra vocês Esse movimento da castanha Que é muito bom E mandando um abraço A nossa amiga Marciana Aí na Tapera E o César no Juá O Chico da Badida no Juá Também o Francisco Oliveira Ali no São João A Dona Lúcia A filha dela Que trabalha no Poço de Saúde Aglaê E Nosso amigo É Ali em São Paulo Meu irmão Neudo Forte abraço a ele E a todos também Que nos acompanham A Jainara Maria Barbosa Que nos acompanham E ao pessoal ali De Aracoiaba Que estão ligados Sempre nos nossos vídeos Acompanhando o nosso canal Eu mandava pra vocês Um bom dia E tudo de bom pra vocês